A chegada do verão acende o sinal de alerta contra a dengue. Em menos de 15 minutos, é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os focos. Tampe todos os ralos da casa e a caixa d'água. Guarde latas e garrafas de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos das plantas. Se tiver piscina, mantenha-a sempre limpa com cloro. E mantenha sacos de lixo sempre fechados. Procure jogar a água em asfalto, terra ou areia para que as larvas não sigam para córregos, onde vão continuar se desenvolvendo. E lembre-se, as larvas do Aedes conseguem sobreviver por até 3 meses sem contato com a água. Então, além de esvaziar, é preciso limpar os recipientes com água e sabão para eliminar os ovos por completo. Faça sua parte e compartilhe essas orientações. A luta para combater o mosquito é de todos nós.